Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora me seguir lá no Instagram que o link está aqui na descrição. Bom gente, hoje eu vou gravar um vídeo de achadinhos para o lar, na loja Asmel, vou deixar o endereço passando aqui na telinha e vou deixar também na descrição, tá bom? Eu vou na loja Asmel da Matel Bem, então chega de falação e bora para o vídeo. Meus amores, vou começar mostrando esse escorredor de R$ 79,90, olha só que lindo, eu nunca tinha visto, essa cor então é perfeita, né? Olha só gente, é muito lindo e já vem com suporte de talheres também. R$ 79,99, esse escorredor rose gold, lembrei da Daisy, gente, ela ama. R$ 69,99, esse ele é de... ele é cromado, com os cantos assim preto de plástico, com esse desenho de coração, eu amei. Fui consultar o preço, R$ 19,99, olha só esse espelho, olha eu aí, gente, que linda a bordinha dele assim, toda brilhosa, tem esse furta-cor, dourado, rosa. R$ 59,99, esse kit para banheiro de vidro, com a tampinha cromada. Tem de plástico também, de R$ 19,99, só tinha esse rosa, tá? Conjunto para banheiro, ó. Aí dá para colocar o sabonete e as escovas. R$ 19,99, mais kit, olha esse já vem também com o negocinho de colocar o sabão em pedra. E aí tem cinza e branco. R$ 14,99, o kit de ganchos, olha esse que bonitinho, gente, e tem os outros branquinhos, que é o mais comum, né? R$ 24,99, esse conjunto de porta-detergente preto, de plástico, e aí tem branco e cinza. Dá para colocar a buchinha. R$ 29,90, olha só esse que bonito, gente, também é de plástico, e aí tem no amarelo e no preto. R$ 64,99, eu nunca tinha visto esse porta-ovos, olha que legal, com tampa. Gente, e pensa num plástico bom, olha só. R$ 39,99, kit com três potes, olha que lindo, gente, ele é transparente, aí tem os desenhos assim na tampa. De cupcake, ai, achei uma graça, tem assim de abacaxi também. R$ 39,99, a lixeira com pedal, olha essa cor que maravilhosa, um rosa, é um rosa bebê, no vídeo ficou mais escuro, mas é bem clarinho. R$ 36,99, olha esse kit, que bonitinho, de garfo, colher e faca, para dar comida para o bebê, olha só. Quando entrar na introdução alimentar. R$ 9,99, a lancheirinha, olha só, da Minnie, que lindo, hashtag amo comer, minha cara. Aí tem assim o rosê, tem no vermelho também, preto. Tem do Mickey, assim, ó, transparente. Olha do Homem-Aranha. R$ 9,99, o conjunto de bol, ó, de plástico, olha essas cores, que linda, gente. R$ 9,99, olha só esse, se não é um achadinho, pote de vidro, com a tampa assim, cromada. Ai, fiquei com vontade de trazer, gente, olha que lindo. Dá para colocar bolacha, algumas coisas, né? Olha aí, eu amei, de verdade. Boleira, R$ 29,99, ela é de plástico, é bem grande. E aí tinha, assim, rosa, pink e preta. R$ 34,99, boleira. R$ 8,99, a taça de vidro. Ai, gente, achei bonita. R$ 14,99, bol, esse é de porcelana. Aí tem, assim, no rosa, preto, branco, tem esse verde, ó, abacate. R$ 14,99, a petisqueira. Olha que legal, gente. É de plástico, e aí tem essas cores disponíveis. R$ 19,99, olha só. Que lindo, tá escrito aí, bom. R$ 69,99, esse varal de teto. Não costumo mostrar essas coisas aqui no canal, mas eu achei interessante. E tinha uma inscrita aí pedindo para mostrar coisa de lavanderia. Então, tá aí. R$ 139,99, olha esse. Ele é de chão. R$ 89,99, olha esse que legal, gente. Ele é de madeira e é de teto também. R$ 119,99, olha só. Para colocar roupa suja ou limpa, para passar. R$ 9,99, esse kit de pano multiuso. Vem três paninhos, muito bom. E aí tem várias cores. Limpador de micro-ondas, R$ 24,99. Ai, gente, que legal. Será que funciona? Se você tem, deixa aí nos comentários. Nunca usei, mas deve ser bom, né? R$ 9,99, olha, acendedor de fogão. Aí, derrubei aí, mas não tem problema. R$ 14,99, tábua de corte, assim, ó. R$ 9,99. Olha que legal, gente. Faz o molhinho da salada, espirra. Nunca tinha visto também. R$ 12,99 o kit descascador. Vem com a faquinha e com o descascador. E aí tinha no branco. Amores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.